Fala aí galera, pereço aqui é o Felipe com mais um episódio do nosso mundo Esse é o episódio de Soico Último Episódio de construir música, a gente fez essa casinha aqui pra Centica Só que não tinha aquele águia, eu pôquei só tanto em off galera Mas dá um seguinte, nós fomos se apagar pelo Neger novamente Para fazer os outros cunhas e portais, tá Eu croquei os saikers, tá Antes que eles percute em lote de diferença, eu tava com esse cá aqui galera de cima Eu muquei para esse seu saque 11.0 Quem quiser eu vou ver se eu entrar e vou deixar o link na descrição Pra tá onde vocês quiserem baixar Mas vou colocar para esses materiais Temos mais partes aqui para fazer um cunho Pra que que não sabe que também eu consegui mais se amante galera Mas sempre que eu vou fazer uma nova picareta aqui Eu vou levar esses subsídios antes comigo Eu consegui hexcones também galera Comentem aí alguma forma que vocês querem que eu tente fazer Calma que vocês comentarem Eu vou fazer uma cópia desse mundo e irei fazer dando criativo, tá É isso aqui que eu fiz galera Pra que que não fio Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui para cá onde na caverna que eu cava Eu vou até ficar um... até os ficarem mais só que deixa eu testar aqui o meu discord comentem ai se vocês querem uma live spin e ter nosso mundo tá tipo que a gente discutir com alguma colista pra passar aqui na série que tá e que ai eu posso passar uma carte de live spin de nosso mundo tipo uma carte inteira trocando aqui no mapa galera que comece tipo uma carta ou coisa que eu peguei com o horário que eu almoçar e que vão até 6 ou 7 da noite a live spin eu só comecei bem minério de ferro não acredito paciente amante acho que eu coloco eu estou melhorando o meu ser de minerais galera buscamos uma camada carcose e 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 Eu acabei aqui galera Olha pra onde o portal me trouxe Eu queria que fosse lá pra parar isso galera Vai continuar, só vou pegar aqui Eu vou pegar uma madeira Porque eu levo Aí eu copo pro neve e a gente desmonta o portal Só que porque a gente pega lá uma picareta de diamante Aguarde por favor Vamos ter um pouco pra escrapar esse portal Tem uma caverna aqui galera 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 Ah tem um lugar aqui mas Deve ser redscoin aqui ali Sim é redscoin Sim é redscoin Algo Tão que legal Tem uma caverna aqui Algo Tão que legal Tem uma caverna aqui Tão Mas Tem uma caverna aqui É onde o Real Fiquei chamando isso aqui. E será muito bom para vocês explorar galera. Vai ser o seguinte, vamos ver se uma resta de semana uma live stream, tá? Porque eu queria que seja galera, porque de sexta, de quinta a sexta, provavelmente eu não vou poder gravar para vocês, tá? Ah! 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 Tá mantendo aqui. Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Vamos lá. 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 Vamos lá.